Então, o preceito nada mais é do que você estar realmente fazendo uma preparação para oferecer o seu melhor junto à sua espiritualidade naquilo que você pretende fazer, seja uma oferenda ou algum processo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje nós vamos falar sobre preceito. Então, o preceito nada mais é do que uma preparação que você vai ter antes de realizar a sua oferenda, antes de começar o seu trabalho junto à espiritualidade, seja frequentando o terreiro ou dentro da sua casa. Preceito não é muito comum na aplicação de uma cultura individual. O que eu quero dizer? Vocês sabem que aqui no canal eu ensino muito a você mesmo ser responsável pelo seu contato com a espiritualidade. E talvez eu não tenha abordado ainda o preceito, porque nos ensinamentos que eu passo, eu tento deixar da melhor forma possível para que, digamos assim, já seja um processo que acontece ao mesmo tempo. Mas eu acho interessante nós realizarmos uma conversa sobre preceito, porque muitas das vezes ele se faz necessário e auxilia no processo que você vai realizar. O que eu quero dizer? Eu vou fazer um processo de oração todo dia às seis horas da tarde. Eu não preciso de um preceito para isso. Agora, eu vou fazer uma oferenda na segunda-feira para Exu, ou eu vou fazer uma oferenda para um orixá? Fazer um preceito seria algo muito bom? Bom, o que é preceito? O preceito é a preparação do que você vai fazer para estar purificado antes de realizar o seu trabalho junto à espiritualidade. Levando isso em consideração, a maioria das casas de Umbanda tem seus preceitos próprios. Mas uma coisa que eu acho que é comum para todas elas é o banho de erva, a defumação. E são coisas muito simples, que muitas das vezes você, meu irmão, minha irmã, não tem condição de realizar na sua residência. Antes de realizar, ou acender da sua vela, ou fazer a sua simples oferenda. Mas um banho de erva eu acredito que seja sempre bom. Um banho de descarrego, pode ser o mais simples, que é o de sal grosso do pescoço para baixo. Ou com ervas, como a Ruda Arrueri Guiné, para um descarrego. Ou se você está se sentindo já limpo e quer trazer a paz, a energia, um banho de pétalas de rosas brancas. Para que você esteja em paz para realizar aquilo que você vai fazer. Eu acho muito interessante esse tipo de coisa. Mas isso é obrigatório? Não é obrigatório, mas ajudaria bastante dependendo daquilo que você vai fazer. Dependendo daquilo que você vai fazer. Da mesma forma que é comum, como eu já falei, no terreiro, antes de você começar a agir, a tomar seu banho de erva no terreiro. Fazer o trabalho começar com a defumação antes. Mas, se isso não acontece no seu terreiro, e você pode fazer isso antes de se dirigir ao seu terreiro. Você, consequentemente, está ajudando no seu contato com a espiritualidade e ajudando o trabalho que vai ser realizado no seu terreiro. É uma questão de consciência onde você se prepara para você, da melhor forma possível, se colocar à disposição do contato com a sua espiritualidade. Preceitos Banho de erva, descarrego ou energização, como eu já falei. Defumação Bom, eu não tenho defumador, eu não vou fazer um defumador na casa toda, seja para limpeza ou para energização. Eu posso utilizar um incenso? Sem problema nenhum. Elemento fogo que está sendo queimado Está sendo queimado? Fogo queimado O elemento fogo que está sendo utilizado para queimar ervas, mesmo que seja através de um incenso Auxilia no processo de conexão e é uma ferramenta a mais naquilo que você está aplicando, que é no contato com a sua espiritualidade Existem incensos, esses palitinhos, de diversas qualidades Pode utilizar esse Eu gosto muito de utilizar no meu trabalho, principalmente aqui quando eu vou fazer a mesa radiônica e o atendimento com tarô ou com búzios Eu gosto muito de usar esse daqui, que é o triângulo Esse daqui é bom demais Para isso, e se eu não tiver o triângulo eu posso usar palo santo, eu posso utilizar palitinho normal, como é comum de todo mundo utilizar Para facilitar o processo, antes de eu realizar o meu trabalho e durante a realização do mesmo Então, o que eu queria trazer com a ideia desse vídeo é Todo preparativo que você fizer para que você venha a realizar bem o seu trabalho, ele é válido E muitas das vezes necessário Tudo aquilo que você faz de forma limpa, justa e sagrada Para a sua vida é necessário Então, o preceito nada mais é do que você estar realmente fazendo uma preparação para oferecer o seu melhor junto à sua espiritualidade Naquilo que você pretende fazer, seja uma oferenda ou algum processo Uma coisa que é comum antes de fazer também é a asepsia normal Ah, vou tomar meu banho, vou fazer o evangelho no lar Tomo um banho, fico limpo, refrescado para poder estar me sentindo bem comigo mesmo Para realizar um evangelho no lar na minha casa Vocês conseguem entender e compreender que são muitas as possibilidades de criação de hábito para contato com a espiritualidade Que vão ajudar muito a sua vida E se você colocar eles em prática Então, sexta-feira vai ter a live onde eu vou estar tentando com vocês toda sexta-feira auxiliar na criação desse hábito Mas a preparação para a realização de um processo É a mesma coisa como se você fosse estudar para realizar uma prova Antes de fazer a prova, você vai estudar Então, antes de eu realizar uma oferenda, realizar um processo junto à minha espiritualidade Eu vou me preparar para fazer isso melhor Essa é a grande questão de um preceito E isso varia de acordo com cada casa E dessa forma muito simples que eu estou falando para vocês aqui Para vocês colocarem em prática dentro do seu lar De forma sadia, segura e saudável Sss Eu e o meu café Vocês compreendem? Vocês conseguem compreender que muitas das vezes a gente coloca em prática algumas coisas que não dão certo Que não acontecem Porque nós não colocamos o empenho necessário naquilo que estamos fazendo Nós queremos o milagre Assim, para resolver um problema que muitas das vezes vem nos acompanhando há anos E nós não colocamos o esforço da resolução do mesmo Nós queremos o milagre Meus irmãos e irmãs Aqui no conteúdo da rádio Digamos assim que tem a fórmula do milagre Mas só que essa fórmula do milagre Ela vai variar o seu resultado De pessoa para pessoa Porque cada um é uma individualidade Cada um tem sua história própria E levando isso em consideração Tudo aquilo que a gente vem aprendendo Que já foi passado aqui no canal Tudo aquilo que a gente vem aprendendo e colocando em prática Vem nos fortalecendo Vem fortalecendo o contato Com a nossa própria espiritualidade Para que esse milagre possa ser colocado em prática Com uma questão Ou com outras Questões que nós precisamos superar Na nossa caminhada Então, a partir do momento que nós colocamos empenho e esforço Para realizar Para conseguir esse contato com a nossa espiritualidade E alcançar as superações Que precisamos alcançar Elas acontecem Então, meus irmãos e irmãs Obrigado por acompanharem o trabalho Sexta-feira agora tem live Onde eu quero Vim toda sexta-feira Para que seja, digamos assim O auxílio da criação do hábito Para vocês E que seja um hábito novo para mim também E volte a ser um hábito presente na minha vida Para mim também Aqui tem o nosso QR Code Que é o Que é o nosso Pix Se você quiser fazer alguma doação Tem a rede social O Instagram E o Facebook O meu WhatsApp E o WhatsApp do Fernando Se vocês quiserem uma consulta E fazer alguma pergunta para a gente Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Que ajuda bastante E se também for possível Seja membro do canal Toda ajuda é bem-vinda e necessária Desde que não desequilibre você Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa E até o 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 próximo programa Obrigado.